Olá, estamos de volta com mais um segmento de arte barroca para vocês. No segmento anterior, nós tratamos das linhas gerais, o que seriam as características gerais, e pontuamos algumas questões relativas à arquitetura e à escultura. Agora nós vamos ver um pouco de pintura, sempre no âmbito da arte barroca italiana. Tanto a videoaula anterior quanto esta vão tratar especificamente de arte barroca italiana. Vamos lá, então. Bom, no caso da pintura, que é o objeto desta videoaula especificamente, nós gostaríamos de falar das características gerais que vocês vão poder observar nas obras. A utilização de cores vibrantes, muito mais do que aquilo que a gente viu no Renascimento, as cores do Renascimento eram um pouco mais comedidas, mais tranquilas. Aqui nós vamos ter cores vibrantes mesmo, movimentos exagerados e os gestos exagerados também. Eu costumo brincar dizendo que no barroco nós temos muitas caras e bocas nas imagens de pintura. Vocês vão ver isso também. Intensificação dos sentimentos. Se há dor, a dor é levada às últimas consequências na representação que está colocada na pintura. Parece que a dor é muito pior do que realmente poderia estar ocorrendo com a pessoa que está sendo retratada. Nos países católicos, a importância da pintura ilusionística é aquela pintura que nós já tínhamos visto lá, bem lá atrás, entre os romanos, lembram? Onde, numa superfície, numa parede, se simula algo que não está lá, uma fachada, uma varanda, por exemplo, um móvel. Isso acontece aqui também na pintura do barroco, principalmente nos países católicos. Há uma grande utilização de perspectiva e, é claro, a importância da luz. Quais são os temas, como nós já havíamos mencionado rapidamente? Para os países católicos, os temas mais religiosos. Nos países protestantes, a vida cotidiana. Isso foi muito interessante porque permitiu saber como as pessoas viviam naquela época, como elas moravam, o que comiam, o que bebiam, como se vestiam, enfim. Isso foi extremamente importante. Tratando da Itália, especificamente, neste momento, a gente tem duas escolas opostas. Nós temos, de um lado, a família Carrate, que trabalhou especificamente em Bolonha, que trabalha com certo ecletismo, ou seja, misturando várias tendências, mas com bastante técnica e com uma ênfase em temas mitológicos. A gente não vê muitas manifestações de arte sacra, arte religiosa, de temática católica, nas obras dessa família, porque eles trabalhavam muito com frescos ou afrescos, pinturas sobre as paredes, com o intuito de decorar os locais. Normalmente, o que você quer nesses locais quando você pensa em decoração? Algo leve, algo que não causa impacto, uma coisa que não te leve a pensar. Algo que traga tranquilidade ou outros efeitos, outros sentimentos. Daqui a pouco nós vamos mostrar, eu vou falar sobre isso. Bom, então, a obra mais famosa se encontra no Palácio Farnese, ou Farnese, em Roma, e são as abóbadas, nós vamos ver aqui agora, com temática mitológica, né, na parte superior, o triunfo de Baco e Ariadne. O afresco é uma técnica que consiste em espalhar o pigmento em pó sobre a superfície embossada da parede ainda úmida, não é uma tinta que vai até lá, o pigmento na parede úmida, e que vai sendo trabalhado delicadamente com o pincel. Não é uma técnica fácil, gente, é uma técnica demorada, que tem que ter muito planejamento para cumprir todas as etapas, para que você não tenha que refazer a parede. Por quê? Porque a superfície secou e você não consegue trabalhar com o pigmento em pó. Uma outra visão da abóbada deste palácio, com esculturas aqui também reais e ilusionísticas. E eu tenho aqui um detalhe para vocês, Diana e Indimione, são divindades. Vejam, lembra um pouco aquilo que vocês viram lá na Capela Sistina com Michelangelo. Cores bastante vivas, vocês podem observar. Bom, Michelangelo, aparece um outro aqui, mas não é o Michelangelo lá atrás, do Renascimento. Esse cara se chamava Michelangelo Merisi da Caravaggio, ficou conhecido como Caravaggio, fantástica figura da pintura no barroco italiano. Então, como a sua pintura se caracteriza? Naturalismo profundo, uma iluminação a partir de uma fonte lateral, é como se nós tivéssemos uma iluminação cenográfica de teatro, e fundos escuros. Além disso, ele traz um extremo realismo, e ele utilizava como modelo as pessoas do povo. muitas vezes os próprios padres, os religiosos que haviam contratado, pedindo aquelas obras, rejeitavam suas obras, porque eles queriam pessoas bem nutridas, rosadas, limpinhas, com todos os dentes no lugar, para posarem de pessoas, para posarem como se fossem os santos. Então, ele pegava prostitutas, por exemplo, tem uma cena da morte da Virgem Maria, que ele pegou um cadáver emprestado, literalmente, gente, de uma prostituta que tinha morrido afogada, inclusive já com uma coloração meio esverdeada, e foi uma polêmica tremenda em relação à obra. Alguns exemplos de obras dele, Davi Vencedor de Golias, A Convenção de São Paulo, A Fuga para o Egito, e eu trouxe outras aqui, além dessas. Davi e Golias, vejam, o fundo bem escuro, a luz parece que vem do lado esquerdo e de trás aqui da gente, se a gente fica de frente, olha lá, porque ilumina algumas áreas do corpo, os corpos criam curvas e contracurvas, e normalmente a tendência é dramática, o momento em que ele está separando a cabeça do corpo para poder levantá-la. Ele tem várias obras representando Davi e Golias. Sugiro que vocês deem uma olhada, não percam. A Deposição, o momento da retirada do Cristo da Cruz, que é levada ao sepulcro, aquilo que eu falava antes em relação a pessoas do povo, olha os pés dessa figura de barba ali, pés embrutecidos, com veias saltadas, varizes mesmo, as mãos brutas, com unhas sujas, porque são pessoas simples, que estão trabalhando, são essas pessoas que ele coloca para posar nessas imagens. E vejam o movimento, os dois corpos encurvados, as próprias linhas do corpo do Cristo, as figuras que eleva as mãos para o céu, a outra que abaixa a cabeça, a figura de Maria. Então nós temos movimento o tempo inteiro. E eu trouxe um detalhe, porque chama bastante atenção essa pedra que se projeta em direção ao espectador. Quer dizer, é uma perspectiva muito bem elaborada que ele traz aqui. Judite de Capitã do Olofernes, isso aí é chocante também, o sangue jorra ali da artéria. Observem. O fundo escuro, como convém a uma obra caravagesca, a cortina que nós chamamos a atenção numa videoaula anterior. Lembra quando eu mostrei a Madonna do Pescoço Comprido, de Parmigianino, que já aparecia ali no Maneirismo, aquela cortina. Isso vai se tornar frequente nos cenários, não apenas em Caravaggio, mas em vários outros pintores do período barroco. E uma cortina vermelha, uma cor muito forte. E vejam a luz, onde é que ela incide, exatamente sobre a figura de Judite, e gera determinados reflexos nas figuras ao redor. E eu trouxe um detalhe da figura idosa para vocês verem como é que ele trabalha com essas pessoas e como é que ele traz o realismo para a pintura. É uma pessoa de idade mesmo, uma pessoa que já não tem mais os dentes, vocês veem a conformação da boca, a quantidade de rugas que ela traz, a orelha e o nariz são enormes. Vocês sabem que, além das mãos, dos pés, o nariz e as orelhas crescem até a gente morrer, né, gente? Quem é descendente italiana aí sabe do que eu estou falando, porque meu avô, quando morreu, tinha orelhas enormes, o nariz enorme também. Então a gente observa isso aqui, nessas figuras. Ele não disfarça nada, ele não retoca, ele vai e mostra. É muito interessante. E para saber mais, vocês vão ler o livro, disponível no AVA, outros livros disponíveis na Biblioteca do Polo e no AVA também. visitar os sites de museus e as sugestões que a gente traz para vocês, tá? E o material também que está colocado na plataforma. É preciso que vocês vejam várias outras obras. Quanto mais obras vocês virem, mais clareza vocês vão ter dessas características que eu apontei aqui, que estão tanto na arquitetura, quanto na escultura, quanto estão na pintura. E nós voltaremos em breve para falar sobre a arte barroca fora da Itália. E aquilo que nos compete também, enquanto colônia na época, né? Que não somos mais, ainda bem, mas que recebemos as influências do barroco por meio do barroco português. Então eu gostaria de me despedir mais uma vez e desejando a vocês boas leituras, boas visitas virtuais. Divirtam-se em caso de dúvida, não deixem de recorrer aos seus tutores e a nós também. Muito obrigada.